Shalom, então, a você que nos assiste, você que está aqui na Harzion, continuando a narrativa do Êxodo. Estávamos falando, na semana passada, sobre a construção do tabernáculo do Mishkan. E hoje, dê uma olhada aqui na tela, nós vamos falar sobre Tetzaveia, porção Tetzaveia, Êxodo 27, 20 até 30, 10. E o título deste estudo é A Coreografia da Santidade. A Coreografia da Santidade. Eu coloquei essa foto aqui, não foi à toa, porque é nesta paraxá, é nesta porção, que nós temos a criação, as instruções para as Big Day Kodesh, para as roupas da santidade. As Big Day Keunah, as roupas do sacerdócio. E você vai ver ali um detalhe fantástico, de tecido, de detalhe, de costura, de cinete, de símbolos, de pedras preciosas, de ornamentas como o peitoral, o efod, como a mitra, como ali o nome do eterno Kodesh Ladonai, era santificado, era proclamado ali na testa do sumo sacerdote, como os filhos de Arão, que foi escolhido para ser o sumo sacerdote, inclusive é a inauguração de Arão, nessa porção, ele e os seus filhos então, exerceriam o sacerdócio, foram escolhidos ali para carregar o serviço sacerdotal, junto ao tabernáculo, posteriormente ao templo, e esses sacerdotes deveriam vestir-se de forma gloriosa. As roupas seriam para lecavô do letféret, para honra e esplendor, para glória e esplendor. E os rabinos dizem que essa glória e esplendor não é direcionada ao sacerdote que faz uso das roupas, mas sim o quê? Um reflexo da glória de Deus, porque é a glória de Deus que vai encher o povo, que vai ensinar o povo de Israel sobre a santidade. Então, os detalhes aqui dessa paraxá, nós temos as big day kodes, as roupas sacerdotais, temos também o óleo da unção, o óleo, aliás, o óleo da menorá, que deveria ser usado para a menorá no interior do santíssimo lugar, do lugar santo, aliás, você tinha um lugar santo, o santíssimo kodesha kidoshim, mas no santo lugar havia ali o altar do incenso, havia a mesa dos pães da preposição, havia também a menorá o castiçal de sete hastes, e Deus designa aqui, começa essa paraxá dizendo o quê? O óleo, tem que ser um óleo especial para que essa menorá queime constantemente, ela tinha que ficar acesa constantemente lá no interior do tabernáculo e posteriormente o tempo. Então, esse capítulo 28, o capítulo 27, o finalzinho dele, o capítulo 28, 29 e 30, até no verso 10, que é o que corresponde aqui à nossa porção, ele vai falar então dessas atribuições e da grande consagração que seria feito para Arão, e dos sacrifícios que seriam conduzidos no tabernáculo. Então, quando o tabernáculo fosse inaugurado, já tinha ali a agenda, o cronograma de sacrifício, sacrifício pela manhã, sacrifício ao pôr do sol, os tipos de sacrifício também depois serão explorados em maiores detalhes, mas é o seguinte, o que você pode aprender com tudo isso? O que essa riqueza de detalhes, especialmente na roupa do sacerdote, que coisa maravilhosa, que riqueza de detalhes, o tipo de tecido, a cor do tecido, o tipo de costura, o tipo de engaste escrita em cada uma das pedras, as pedras do ombro, as pedras do peitoral, com os nomes dos filhos de Israel escritas, tanto no ombro quanto no peitoral, urim e tumim, também ele carregava nos ombros. Dê uma olhada aqui na tela comigo, veja. Essa paraxá, ela possui um grande risco, diga, risco, não entendermos a razão dos detalhes, dos rituais. Essa paraxá é repleta de rituais. Então, você corre o risco de ler essa porção e não entender a importância desses rituais, desses detalhes, dessas exigências rotineiras. o que lendo um comentário rabino que essa semana sobre essa porção, o rabino, de forma fantástica, ele chama toda, toda essa instrução a respeito dos sacrifícios, da rotina, do ritual, ele chama de coreografia da santidade. Coreografia da santidade. Então, se você não entender o propósito dessa coreografia da santidade, da coreografia dos ritos, dos rituais, dos sacrifícios, dos detalhes, você vai achar que tudo isso serviu só para aquela época, só para aqueles hebreus que estavam lá, que tiveram a oportunidade, o privilégio de ver isso funcionando. E não é assim. A palavra do eterno, ela é eterna, assim como ele é eterna, a sua palavra também é eterna. E ela contém uma sabedoria, ela contém princípios, ela contém um lado espiritual, assim como o homem, lembra que eu disse há duas semanas, assim como o homem é um corpo, um espírito que habita num corpo, assim também a Torá o quê? A Torá, ela é espiritual, e ela habita em mandamentos, num corpo de mandamentos, num corpo de rituais, num corpo de ritos. E infelizmente, diga infelizmente, para você lembrar do que eu vou falar aqui agora, o meio protestante desenvolveu uma aversão muito prejudicial ao rito. Porque como eles vieram protestando contra Roma, protestando contra a religião católica, que era e é repleta de ritos, muitos deles milenares, o meio protestante, ao se desenvolver, ele criou uma certa aversão, um distanciamento, e um certo preconceito em relação a ritos. como se todo o rito fosse ruim, como se todo o ritual fosse ruim, como se toda a tradição fosse ruim, como se o rito fosse incompatível com a fé, como se o rito fosse incompatível com o mover do Espírito. Então, queridos irmãos e irmãs, eu estou aqui para tentar curar esse trauma da sua mente, curar esse trauma do seu coração. Muitos dos ritos que nós veremos aqui nessa paraxá foram instituídos pelo próprio Deus. E mesmo aqueles que não ocorrem hoje por causa da contextualidade daquela época, tínhamos o tabernáculo, tínhamos o templo, muitos não ocorrem mais porque dependem do tempo para existir, mas outros continuam ocorrendo nos nossos dias. E todo rito, todo ritual, na verdade, é uma coreografia da santidade. Ele existe para te ensinar algo. O rito não é o fim. O rito é o meio pelo qual Deus quer alcançar algo na sua vida, no seu coração. Vamos olhar, então, exatamente isso aqui. Olha, aqui o texto de Êxodo 29, verso 43, diz, mais aí já para o término da paraxá. Olha que interessante. Então, depois de todas as instruções dos ritos, dos sacrifícios, dos rituais, das roupas sacerdotais, Deus diz para Moisés, olha, ali, no tabernáculo, virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então, a primeira coisa que eu acho interessante aqui, que a santificação que ocorreria sobre o povo não seria por causa do tabernáculo em si, do objeto em si, mas sim o quê? Por causa da glória de Deus. Olha aqui. Por minha glória, não pelo Mishkan, não pelo tabernáculo, por minha glória. a minha glória que será vista no rito, a minha glória que será vista na santidade, a minha glória que será vista nos mandamentos. Essa glória vai trabalhar para te santificar, para te aproximar mais ao eterno. E lembre-se que santidade não é distanciamento do mundo, santidade é o poder de influenciar o mundo com o seu comportamento. Não existe santidade sem convívio. Ei, não existe santidade sem convívio. A verdadeira santidade não tem nada a ver com uma fé monástica, eu vou me isolar para ser santo. Não, a santidade da Bíblia é o contrário. Você vai se separar para Deus e atuar no meio de quem você precisa influenciar. Então, essa santidade que Deus derramaria e ensinaria ao povo seria vista e causada pela glória de Deus, a qual glória que seria vista por causa da coreografia da santidade. Dos ritos, os rituais, os sacrifícios, das roupas, dos objetos. Ah, em hebraico, da direita para a esquerda, Veshachante Betor Bnei Israel, Veshachante, Shachá, significa habitar, Veshachante Betor Bnei Israel, Veait Laem Leiloim, e habitarei dentro dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. e saberão que eu sou o eterno seu Deus que os tirou da terra do Egito para habitar dentro deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, como eu disse na semana passada, todos os detalhes, todo o ritual, toda a coreografia do tabernáculo tinha por objetivo o quê? Ensinar o povo de Israel sobre a santidade para que o eterno pudesse fazer deles a sua morada. a morada não era o tabernáculo. A morada nunca foi o templo. A morada eram os homens. A morada eram as pessoas. A morada é você. Olha quem está do seu lado. É a morada de Deus, é a casa de Deus. É a casa de Deus. Então, o objetivo de todo o tabernáculo, por isso que eu digo a vocês, os detalhes, o ritual, a coreografia, não era o fim, era o meio. Qual era o fim? Habitar no homem. transformar o homem. Para quê? O que um homem transformado faz? Transforma a sua sociedade. Muda a sua realidade. Altera o destino das pessoas que, por escolhas erróneas, assinam decretos de sofrimento nas suas vidas. Os verdadeiros servos de Deus têm, os verdadeiros servos de Deus têm como missão principal mudar o mundo. mudar o mundo. Tornar o mundo o local melhor para se viver. Irmão, eu sou extremamente grato à religião judaica. A esse rinur, nessa educação judaica. E tive o privilégio de ter meus filhos estudando aqui em Belo Horizonte em escola judaica, grande parte da vida deles. E pude notar essa realidade. O judeu, desde a tenra idade, recebe o ensino de deixar sua marca nesse mundo. O que eu posso fazer para melhorar a condição do ser humano? Não é à toa que você vê muitos judeus que acabam se tornando o quê? Médicos, por quê? Eles lutam contra as doenças. Advogados, porque lutam contra a injustiça. Professores, acadêmicos, porque lutam contra a ignorância. Porque querem mudar de alguma forma a geração nas quais eles vão viver. Então, o maior privilégio de um pai, os pais que me assistem aqui, é você ser responsável por homens que podem mudar o mundo. Ontem mesmo postei uma foto dos meus filhos fazendo atividades que eles gostam de fazer e eu refleti sobre isso e disse, olha que privilégio é eu estar participando da construção de indivíduos que podem transformar o mundo, que vão dedicar sua vida não para sair do mundo, mas para mudar o mundo. A religião te prepara para ir embora do mundo, a fé te prepara para mudar o mundo. É muito diferente. Então, o modo de pensar, esse mindset, esse modo de pensar que a gente herda da religião, dos meios teológicos, ele tem que ser mudado. Você não está aqui para poder preparar para ir embora. Você está aqui para mudar para mudar o mundo. Você está aqui para transformar, para salvar vidas, para expandir o reino de Deus. O reino de Deus é aqui, não é só no céu, é aqui. Aqui é uma extensão de lá. Há uma semana esteve aí um... Eu não prestei muita atenção, não abro muito a minha mente para esse tipo de noticiário, mas eu vi uns burburins aí sobre uma cantora que falou que o arrebatamento... Quer dizer, a cantora, se eu não me engano, estava no carnaval, ela estava cantando lá numa festa de carnaval, e aí Laila cismou de anunciar que o arrebatamento está próximo. E isso causou um alvoroço, aí outros cantores disseram, é verdade, o arrebatamento está próximo. Então, quer dizer, aí eu fico pensando, o que será que tem na mente essas pessoas? O que elas aprenderam nos meios religiosos? Que elas acham que no final de tudo, o objetivo de tudo é tirar você daqui. E as promessas de restauração, novos céus, nova terra, e as promessas, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém não, a Jerusalém restaurada, que vai ser palco do ensino bíblico para as nações, as nações subindo a Jerusalém para celebrar tabernáculos, as nações guardando o Shabat, as nações guardando festa de lua nova, as nações aprendendo a torar com o Mashiach lá em Jerusalém. Não existe nada disso. Cadê a restauração de Israel? Por quê? Porque foram ensinadas a sair do mundo. Eu tenho que sair do mundo. Como meu pai sempre disse, se Deus quisesse só te dar a vida eterna, bastava você nascer de novo e você morria logo depois. Se eu quiser ficar aqui nessa terra há mais 50, 70, 90 anos, você está aqui com um propósito. Diga para o seu vizinho, você está aqui com um propósito. Diga para ele, você não morreu ainda porque você tem que cumprir esse propósito. Não vai passar sem você cumpri-lo. E um propósito que temos comum a todos nós é transformar essa terra de novo no reino de Deus. Transformar de novo na habitação de Deus. Então, meu irmão, olha só. A intenção do tabernáculo era para que Deus habitasse dentro do povo, dentro do seu coração. a santidade pode ser traduzida como, lê aqui comigo em amarelo, a rotina que transforma. Opa, opa. Você sabia que a santidade, você aprende sobre ela e a pratica através de uma rotina? Você sabia disso? Toda santidade envolve uma rotina. Santidade é a rotina que transforma. As maiores experiências espirituais são aquelas que são obtidas em meio à prática diária de sedacá, de obras de justiça, feitos de justiças. Maceit sedec. Vou falar de novo. As maiores experiências da fé são obtidas não em retiros, não em imersões religiosas, não em mosteiros, não em contemplação subjetiva. As maiores experiências e testemunhos da fé são obtidas em meio à prática diária de atos bons, de atos justos. Não que essas coisas não sejam benéficas para o homem, mas a verdadeira fé é demonstrada através da sua prática, das suas atitudes em relação ao próximo. Não em relação a Deus, em relação ao próximo. O irmão de Exu, o Tiago, declara o quê? No capítulo 1, verso 27. A religião pura e verdadeira para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Viver-se de forma incontaminada é santidade. Você vive no mundo, ei, você vive no mundo, mas você não é contaminado pelo mundo, você resplandece a luz nas trevas. A santidade envolve o quê? Mundo material. Não existe, o conceito de santidade exige o mundo material, porque o sujeito se santifica de algo. Então, você tem que ter esse algo. Então, você só pode exercer a santidade em meio àquilo que você pode usar para se santificar de, se separar de. Eu estou no mundo, mas eu não sou um com o mundo. quem está entendendo aí, pessoal? É a dinâmica da santidade. Então, olha só o que eu vou te mostrar agora. Olha, os, os sábios de Israel, os sábios de Israel, apregou que a fé da Bíblia, eu não estou falando de fé judaica, não, estou falando da fé da Bíblia. A fé da Bíblia é algo muito mais prático do que ideológico. Você descobre, você tem que fazer uma leitura do que a pessoa crê através das suas atitudes, não da crença propriamente dita. A atitude reflete a crença e não o contrário. Então, olha só, os sabios de Israel dizem o seguinte, há coisas na Torá, há coisas que você lê nas Escrituras, há tipo de rituais que não tem como você só estudar sobre eles. Estudar sobre o ritual, muita gente estuda e conhece, mas se você não vivenciá-lo, você não vai conhecê-lo na sua plenitude. Você vai ter uma noção do que é. Você vai saber na teoria, mas se você não tiver experiência com aquilo, você vai ficar distante da experiência que você tem que ter. Então, os sabios dizem o seguinte, olha, vou fazer aqui a citação, a prática correta levará à experiência correta e à experiência correta levará ao pensamento correto. Então, tem aspectos da fé que a prática é mais importante. você tem que começar praticando, dar o passo de fé o quê? Pratique. Pratique a justiça. E aquela prática vai levar você a ter experiências diferentes. Aquela rotina que você achou que era algo morto. Gente, eu fico impressionado. As pessoas que assistem os judeus de longe, as pessoas que veem as tradições judaicas de longe, elas caem no erro, no absurdo de achar que aquilo ali é pesado, que aquilo ali é triste, que aquilo ali é opresso. Oh, meu irmão, eu falo aqui para vocês se tem coisa melhor que passar um shabat na casa de judeus tementes a Deus. Tem gente que vê o judaísmo de fora e acha que tudo é opresso, tudo é pesado, tudo é lei, tudo é rito, tudo é regra. Meu irmão, se você estiver lá dentro, é claro que tem sim exageros, não é, meu irmão? Tem legalismo, sim, tem exageros. Mas a experiência que eu tive nessa família, família ultra-ortodoxa, foi algo fantástico. Por quê? Porque esses rituais para quem está de fora, a pessoa perde, ela não entende que aquilo ali é vida. A rotina imprime santidade, a rotina é boa, o rito é bom. Aquele rito trazia aquela família alegria, aqueles ritos, aquelas orações traziam deleite àquela casa no shabat. Então, olha só, voltando aqui, a prática correta leva a experiência correta e a experiência correta leva ao pensamento correto. Tem coisas que tem que praticar. Adianta eu explicar para você o que é shabat? Adianta você estudar, se especializar, fazer mestrado em sábado? Não, se você não praticá-lo, você não vai, você vai estar longe das bênçãos do shabat. Shabat tem que celebrar. Celebrar. Shamor, vizahor. Você guarda como sendo o quê? A guarda quer dizer é a preservação. E zahor tem que lembrá-lo, lembrar dele, celebrá-lo. E tudo na fé, na verdade, não é só o shabat, tudo na fé é a prática que leva à experiência, a experiência que vai levar à teologia. Então, às vezes, pessoas que militam muito contra festa bíblica, a pessoa é contrária à festa de Pessah, contrária à festa de Sukkot, contrária ao shabat. O que a gente faz? Ela tem uma construção teológica, ela tem um... Esses teólogos cristãos são interessantes. O pastor falou uma expressão bonita, locos hermenêuticos. Olha que coisa bonita. É o locos hermenêuticos, ou seja, é o local da hermenêutica de onde ele está pressupondo, ele não interpreta as coisas. Eles estudam muito, são muito abençoados esses pastores. mas aí, esse local de hermenêutica, às vezes, a pessoa recebeu a instrução que aquilo é ruim, que aquilo já passou, que aquilo é legalismo, que aquilo é lei, que aquilo é Moisés, que aquilo é retrógrado, que aquilo é opresso, que aquilo é pesado. Eu não discuto muito, não. Quando eu vejo que a pessoa está com uma formação fixa, um pensamento fixo, eu não discuto, não. Sabe com o que eu combato a teoria dele? Com a experiência. eu chamei ele para celebrar um shabat lá em casa. Não é porque é um sábado, não, vamos lá celebrar. Mas tem que levar o quê? Nada, é um jantar. Tem culto, não, não, é um jantar, vamos jantar lá em casa, é o shabat. E aí, a experiência daquela liturgia, a experiência das orações, a experiência do pai abençoando a sua esposa, elogiando a esposa, esposa virtuosa, mulher virtuosa, quem achará? E aí, eu respondo para ela, eu achei. E abençoa ela, abençoa os meus filhos, dando a bênção de Jacó lá em Gênesis, que no final de sua vida, em Gênesis 48, abençoa o quê? Efraim em Manassés, é uma bênção extremamente profética, importante, todo Israel abençoa até os dias de hoje com essa palavra de Jacó. E assim, Radonai, que Efraim em Manassés, eu abençoa os meus filhos, que o Eterno vos faça como Efraim em Manassés. E aí, nós cantamos, e aí, nós fazemos o que ducha, a santificação, eu remeto lá a criação, leio, canto Gênesis 2 para ele, dou a bênção do vinho, dou a bênção das halotas, do pão, agradeço, e a chua, cantamos no final, aí no final a pessoa está assim, ó, deslumbrada, não precisei dar argumento, não precisei abrir Torá, abrir Bíblia, pai da igreja, nada, 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 tenha experiência comigo, depois você conversa comigo, vamos ter experiência primeiro, depois você me fala o que você achou. Então, olha só, para a gente encerrar, este sempre foi o pilar da obediência na Bíblia, é a prática correta, há conceitos que só podem ser compreendidos, se praticados corretamente, por exemplo, o Shabbat, as leis alimentares, Cachuruto, é ou não é? É. Faz prova de Deus, meu irmão, faz a prova, sedacar as boas obras, moedima, as festas bíblicas, não tem como eu ficar explicando, dando aula, você tem que celebrar comigo, vem aqui numa festa de purim, vai ser agora, né, em março, vem aqui no Pessah, faça um jantar de Pessah na sua casa, então, a palavra antiga, no hebraico antigo, para trabalho, é avodá, diga avodá, avodá é o infinitivo lá, avodá é o substantivo, a palavra significa servir ou adorar, ela é usada também para adorar, servir ou adorar, avodá, o que se aplica ao nosso dia a dia, também é verdade para as coisas espirituais, ou seja, para alcançar qualquer forma de crescimento na vida, você não tem que dedicar, você não tem que trabalhar, tem ou não tem, eu quero mudar de vida, eu quero crescer, eu quero me aprimorar, eu quero prosperar, você tem que trabalhar, você tem que dedicar, você tem que investir, você tem que focar, na vida espiritual é a mesma coisa, eu quero crescer espiritualmente, quero me aproximar a Deus, mas se você mantém a mesma conduta, se você não tem mudança nenhuma, como é que você quer esperar resultado diferente? Então na vida espiritual também, Deus exige avodá, foco, persistência, olha aqui, alcançar qualquer forma de crescimento espiritual, requer esforço, requer diligência, requer atitudes diárias, de boas obras, não sei quem disse essa frase, mas é verdade, o trabalho, pergunta para as pessoas sucedidas, geralmente elas respondem assim, olha, eu tenho 1% de inspiração, e 99% de transpiração, que coisa interessante, meu irmão, é aquela rotina, aquela rotina da santidade, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, é o parênteses para a gente encerrar, todas as pessoas, pelo menos as que eu estudei, estudei algumas, todas as pessoas de influência mundial, grandes cientistas, grandes artistas, grandes músicos, grandes filósofos, grandes personalidades, que impactaram a sua geração, que fizeram coisas assim, saíram, pensaram fora da caixa, que criaram inovações tecnológicas, sociais, tremendas, os grandes artistas, os maiores artistas, aquela criatividade, que reflete a presença de Deus, todas essas pessoas criativas, foram pessoas, e são pessoas, com rotinas, imensas, o sujeito é embebido de rotina, a vida dele é uma rotina, é ritual, é rotina, todo dia é a mesma coisa, e eles falam que a criatividade vem em meio à rotina, é durante a rotina que vem a criatividade, que vem o insight, que vem a percepção, e isso é algo comum, eu me lembro estudando um pouco sobre Beethoven, Beethoven era o sujeito, essas pessoas são extremamente sistemáticas, então Beethoven era assim, acordava com o nascer do sol, aí tinha que fazer o café da manhã com 60 grãos de café, ele contava lá 60 grãos, aí fazia o café, aí compunha até 2, 3 da tarde, aí depois saía para caminhar, na caminhada ele levava pauta, papel, porque se ele tivesse alguma inspiração ali, ele anotava, aí ele voltava, jantava, bebia cerveja, fumava um cachimbo, e ia dormir, todo dia a mesma coisa, talvez um dos homens mais ricos hoje da atualidade, é o Elon Musk, o Elon Musk tem uma fortuna avaliada em 219 bilhões de dólares, bilhões de dólares, é um homem extremamente repleto de rotina e de ritual na vida dele, é sempre a mesma coisa, levanta, o que eu estou querendo dizer, é a rotina que traz a criatividade, é a rotina que traz o diferencial, é dentro da rotina que essas pessoas descobrem coisas fantásticas, e na espiritualidade é a mesma coisa, é na rotina espiritual, é na rotina da santificação, é na coreografia da santificação, é no ritual que transforma, que você vê a Deus, que você cresce, que você se aproxima, então você vê, todas as semanas eu celebro o Shabat na minha casa, todas as semanas eu leio as mesmas coisas, mas a pergunta a minha esposa e meus filhos, tem alguma sexta-feira que foi igual a outra? Nunca, todos os sábados eu prego aqui sobre as mesmas porções, há 26 anos, todos os sábados com a graça de Deus, a gente fala sobre os mesmos textos, hoje é para achar ter de saber, ano passado nessa época foi para achar ter de saber, ano retrasado, 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 há 26 anos, teve alguma que foi igual a outra, mesmo quando eu repito o tema, nunca é igual a outra, mas é uma rotina, é uma coreografia da santidade, olha esses serviços aqui meu irmão, todo sábado você está aqui comigo, você canta, você ora o Shemar, você retira a Torá da Arca, o irmão vai fazer a leitura ali da porção da semana, é uma rotina, e você não tem visto Deus nisso? Deus não se manifesta nesse meio? Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! É achar Deus na rotina, é criar uma rotina que vai te aprimorar, meu irmão, meu irmão, meu irmão, o Elon Musk disse isso, ninguém muda o mundo trabalhando 40 horas por semana, faz o cálculo aí, sujeito fica 12, 16 horas trabalhando por dia, porque ele tem essa concepção, ninguém muda o mundo! Fazendo o que todo mundo faz, quer ter a sua espiritualidade desenvolvida? Quer ser destacado no reino, por seu serviço? Dedique-se! Dedique-se! Se você quiser saber mais sobre a rotina das pessoas de sucesso, tem um livro que eu recomendo, um jornalista americano, vive em Los Angeles, o nome dele é Mason Curry, Mason Curry, C-U-R-R-E-Y, Mason, M-A-S-O-N, o Mason, ele escreveu uma série de livros sobre a rotina de sucesso, rotina diária, chama Daily Routines, rotina diária, tem vários exemplares, tem um que é só de artista, a rotina diária dos maiores artistas da humanidade, aí ele catalogou a rotina dessas pessoas, e tem um outro, que é o que eu recomendo, acho que esse não tem em português, que é a rotina de sucesso das pessoas de sucesso, então ele pega lá, Beethoven, Mozart, Einstein, ele pega assim, grandes personagens, Kant, aí ele vai examinar a rotina dessas pessoas, que mudaram o mundo de uma certa forma, para que você aprenda que todos eles tinham rotina, e a inspiração vinha em meio à rotina, que coisa fantástica, agora eu entendo o tabernáculo, agora eu entendo para que aquela rotina, para que o sacrifício, para que a roupa, mas toda vez que ele for entrar, ele tem que ter essa roupa? Tem. Toda vez que ele vai ensinar, que ele vai entrar na sinagoga, ele tem que ter um quipá? Tem. Ele tem que usar um talisto, toda vez que ele ministra lá, não eu sou obrigado, mas eu uso. E é no meio dessas coisas, que Deus fala, mas você tem que dedicar. lembra, 1% inspiração, 99% transpiração. Aí eu vou esperar ter uma revelação de Deus, para eu poder celebrar o Shabbat. Faz o teste. Eu vou esperar bater no meu espírito lá, uma aversão a camarão. Enquanto eu não tiver no espírito, uma aversão a camarão, eu não vou deixar de comer. Irmão, possivelmente você nunca vai ter essa aversão. Mas testa. Dá o passo de fé. Olha aqui, meus irmãos, olha. Exo 19, 5. Agora, se diligentemente, olha aqui, diligência, tem que ser diligente, não pode ser desleixado, não. Tem que ter diligência nas coisas de Deus, a sua obediência tem que ser por meio da diligência, do foco, da dedicação. Se diligentemente ouvides a minha voz, e guardares a minha aliança, então vocês serão minha propriedade peculiar, segula, em hebraico, diante de todos os povos, porque toda a terra é minha. Deuteronômio, 6, 17. Diligentemente, guardarás os mandamentos do eterno teu Deus, e os seus testemunhos, os seus estatutos, que te ordenou. Paulo, em Efésios, capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, diga, andeis, de modo digno da vocação a que fossem chamados, com toda humildade e mansidão, com longa humildade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, por perseverar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Você acha que paz é uma coisa que você simplesmente recebe? Paz é uma coisa que você luta por ela. Paz exige luta. Paz exige batalha. Existe guerra. Para eu ter paz, eu tenho que saber engolir sapo, meu irmão. Para eu ter paz nessa casa aqui, eu tenho que aprender a ser longânimo. Porque, se não, se eu agisse na carne, eu começo a ter conflito com todo mundo. Se você não esforça para ser longânimo, e aqui é em relação a relacionamento, né? Meu irmão, ah, fulano de tal dá bem com todo mundo. Por que ele dá bem com todo mundo? Porque ele é paciente com as pessoas. Porque ele tem domínio próprio, ele não estoura, não explode com qualquer um. Ele refreia os seus pensamentos, ele pondera as suas falas. Por isso que ele dá bem com todo mundo. Quantos relacionamentos e amizades você poderia ter até hoje, se não fosse aquela palavra mal pensada que você deu? E palavra não tem volta, né? Não tem volta. Tem que esforçar. Por isso que eu falo com os irmãos aqui na sinagoga. Tem que esforçar. Ah, mas aqui na Ráciona é um ambiente tão pacífico, as pessoas são tão... É, mas tem trabalho, tem uma liderança aqui que dá a vida, dá o sangue para o irmão comportar, meu irmão. E quando o irmão desvia, nós vamos lá, ajudamos, exortamos em amor. Tem que ter esforço. Não existe paz sem esforço. Por isso que eu gosto quando gente do Oriente Médio vai ensinar o Ocidente o que é que é paz. Aí tem que ter a paz entre muçulmanos lá em Israel e judeus. Aí o sujeito imagina a paz o quê? O judeu com o muçulmano de mão dada, beijando um ao outro assim, andando junto, é paz. O que é isso, meu irmão? Ah, Oxalá, essa paz aí eu aguardo ela ainda. Mas essa paz hoje, ela não existe, não. Paz no Oriente Médio não é assim, não. Paz no Oriente Médio é não mexa comigo que eu posso te fazer mal. Pronto. Isso é paz no Oriente Médio. Ainda. Ainda é essa paz aí que nós temos lá. Mas resumindo pra você é isso. Não mexa comigo que eu posso te fazer mal. E eu vou te fazer mal se você me prejudicar. Eu vou me defender. É? Ah, mas eu vou... Você pode, mas saiba que o quê? Vai ter reação. E se Israel não estivesse agindo assim, já não existiria Israel há muito tempo. Está entendendo? Mas, enfim. Olha aí, pessoal. Filipenses 2. Assim, amados meus, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, agora muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Olha aí. Tem que desenvolver, tem que ser diligente. Ah, morreu, repetiu uma oração e foi pro céu. Repetiu a oração, está com o lugar garantido. Ô, meu irmão, quem dera se fosse assim. Vocês sabiam o que teve essa semana aí? Essa semana ou semana passada? Teve uma cantora aí, que fez uma música aí, né? Negócio de evangelho fariseu e tal. Aí os pastores começaram, uns falaram contra, outros falaram que estava lacrando. Enfim. Aí, eu pensei, gente, como é que o povo desconhece o que é fariseu? Porque às vezes pega aqueles diálogos de Exua, e a pessoa acha que Exua estava falando contra todos os fariseus, que Exua considerava os fariseus um povo de satanás. Aí eu falei, gente, que coisa mais triste. Se os pastores cristãos tivessem 10% da justiça dos fariseus, a igreja era outra. Só 10. Então, às vezes fala de fariseu como sou a sua coisa, e você não sabe o que é um fariseu, meu irmão. Exua era fariseu, Paulo era fariseu. Leia Atos capítulo 23. Paulo fala, eu sou fariseu. Não falou, fui. Eu sou o fariseu. No mínimo 20 anos depois de ele ter convertido. Ele falou, eu sou o fariseu. Filho de fariseu. Mas foi mais ainda além. Ele não falou, eu fui fariseu, larguei tudo para Cristo. Eu fui fariseu, convertei a Jesus, agora eu sou cristão. Paulo nunca falou que é cristão. Ele falou, a única coisa que ele falou é, eu sou fariseu. Leia. Ai, mas Jesus chamou ele de raça divina. Meu irmão, Yeshua repreendeu um grupo entre os fariseus. E se você estuda literatura judaica, existia entre os fariseus um grupo que era chamado de hipócritas. O próprio fariseu chamava eles de hipócritas. Por quê? Eles eram aqueles que fingiam justiça. Que não viviam uma vida de tzadik, como tzadik, como justos, mas que queriam ter a honra de como se fossem. Então, Yeshua exorta gravemente a esses aí. Mas Yeshua ensinava como fariseu, vestia-se como fariseu, andava como fariseu, comia na casa de fariseu. Em Mateus 23, ele fala para os seus discípulos, na cadeira de Moisés, assentam-se os escribas e fazeis tudo o que eles vos disserem. Então, Yeshua testifica que o ensino é bom. as obras, não sempre. Mas o ensino, ele testifica. Por isso que Paulo fala, eu sou fariseu. Paulo não fala, eu fui fariseu. E olha a quantidade de fariseu que era discípulo de Yeshua, o Sinédrio. Tinha um discípulo de Yeshua no Sinédrio. Entre os presbíteros de Jerusalém, havia vários fariseus. Agora surge aí a evangelha de fariseu. Oxalá se os cristãos fossem 10% da justiça que os fariseus tinham lá atrás. E Yeshua falou em Mateus capítulo 7, Mateus 5, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escritos fariseus, vocês não vão entrar no reino do céu. Vai olhar como é que era a vida do fariseu. O fariseu ensinou o povo a orar, o fariseu viu que o templo já estava corrompido, criou o sistema sinagogal para o povo não depender mais do sacerdote para aprender a Bíblia. O fariseu, antes você queria saber a vontade de Deus, você tinha que ir no profeta ou no sacerdote. O fariseu fez cópias da Bíblia e colocou em cada sinagoga e ensinava a Bíblia toda semana para as pessoas buscarem a Deus por si próprios. Os fariseus ensinaram as pessoas a orar. E sabe qual é a maior forma de oração farisaica? Até os dias de hoje existe no Sidu? A vi no Sheba Shamaim. Nosso Pai que está no céu. Isso é uma típica frase de oração farisaica. Muito antes de Yeshua. Então, meu irmão. Eu fiz uma música e não cheguei a gravar não. Chamava Evangelho de Papel. Eu acho que é isso que essa irmãzinha quis demonstrar. Eu falo assim, a fé que nós vemos hoje até parece um Evangelho de Papel. Repita isso e terá um lugar no céu. É isso que eles estão pregando aí fora. Não, repete a oração aí e você já está salvo. Acabou. Mas aí, meu irmão, desenvolva a sua salvação porque Deus é quem efetua em vocês o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurar, sem contenda para que vocês se tornem o quê? Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luseiros no mundo. Essa é a sua missão. Essa é a coreografia da santidade. É isso que o ritual, é isso que a palavra de Deus escrita no seu coração causa em você. Você tem que ser o quê? Irrepreensível. Inculpável. Resplandecendo em meio em uma geração corrupta. Então, enquanto está todo mundo aí buscando os seus interesses, enquanto está todo mundo aí preocupado só com o trabalho, preocupado só com o investimento, preocupado só com os afazeres do dia a dia, você resplandece. Você para um dia. você dedica esse dia à sua casa, à sua família. Vocês sabiam que eu li uma reportagem ontem, as novas casas e apartamentos não incluem mais mesa de jantar, porque ninguém come mais junto, as famílias não comem mais junto, cada um come num horário, cada um come num lugar. Sabia disso? Não tem mais. Esses móveis estão fazendo poucas mesas de jantar, porque cada um come num lugar, cada um come numa hora. Aí você resplandece, você tem uma, você tem pelo menos, pelo menos uma noite, você vai sentar à mesa com seus filhos, com seus netos, você vai cantar junto com eles, você vai louvar junto com eles, você vai orar junto com eles, você vai se alegrar junto com eles. O andar em justiça é transformar esses ideais espirituais, por exemplo, que ideal espiritual que a gente tem? Nossa imagem e semelhança a Deus, a nossa fé em Deus, o amor ao próximo, não são ideais do espírito? Você vai transformar isso tudo em padrões de comportamento do dia a dia, isso tudo tem que estar demonstrado no seu dia a dia. A prática correta das instruções divinas envolve o quê? Rotina. Diga, rotina. Rotina não é mal não, meu irmão. Você sabia que a rotina tem o poder de transformar sua mente? Olha aqui. As rotinas reconfiguram a alma, disciplina a sua vida e muda a forma como você se sente, pensa e age. As leis sacerdotais e sacrificiais relatadas nessa paraxá fazem parte dessa coreografia da santidade. Isso nos dá resiliência interior. Quando você se embebe num ritual, num rito saudável, você conforma a sua mente, você se torna resiliente aos problemas do dia a dia, você se torna mais grato, você tem a sua identidade moldada e a forma como você age, fala e pensa muda, você se torna uma pessoa melhor. Então eu quero levantar, eu quero ter uma devocional. Eu quero fazer uma oração antes das minhas refeições junto com a minha família, eu quero celebrar o Shabbat toda sexta-feira, eu quero meus filhos à mesa, eu quero celebrar. Eu quero celebrar as festas lá na Harte Sion, toda festa eu quero estar lá, eu quero ser abençoado. É um ritual. Sábado eu quero estar lá estudando a Torá, não é só buscando prosperidade, buscando dinheiro, buscando saúde, buscando milagre. Ô meu irmão, o que é isso? É a religião do vem a nós, tudo é vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós, o que você está dando? Quanto mais você busca as alturas espirituais, mais você precisa de andar no caminho da rotina da santidade, diga, rotina da santidade, que é a verdadeira fé em Deus. Posso te dar um exemplo aqui de rotinas espirituais que podem te abençoar? Posso pôr aqui na tela? Para a gente, agora vai encerrar mesmo, é o último versículo. Vou te dar aqui algumas rotinas espirituais criadas por Deus que te aprimora. Molda a sua mente, vai fazer você uma pessoa mais grata, vai fazer você uma pessoa mais tolerante, vai fazer você uma pessoa mais sensível ao Espírito de Deus, vai fazer você uma pessoa mais instruída. Quer ver? Posso postar aqui? Paulo Colossenses 2,16. Ninguém pôs vô julgue. E aqui ele vai dar uma listagem das rotinas bíblicas santas. Que já mandou ninguém te julgar se você celebrar isso. Vamos ver aqui? O que ele põe? Ninguém julgue vocês por causa de comida ou... dia de festa. Ou lua nova, quer dizer, o calendário bíblico. Ou sábados. São rotinas bíblicas. São coreografias de santidade. Porque tudo isso, o sábado, a distinção de comida, o calendário, tudo isso é sombra, imagem das coisas que estão por vir. E a substância delas, o corpo delas é Cristo. Quer criar uma rotina da santidade que vai transformar a sua vida, da sua casa? Coloque em prática essas coisas. Ah, mas deixa eu sentir de Deus... Não, não. A prática correta leva a experiência correta. A experiência correta leva a teologia correta. Faz o voto. E você vai ver o quão poderosas são essas ferramentas para transformar a vida do homem. Põe aqui na tela. Restauração já em nome de Exua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e xalão, xalão.